Em visita à capital, o presidente Dilma Rousseff anuncia quase 2 bilhões e meio de reais para obras rodoviárias no estado. Chefe do Palácio do Planalto também prestigiou formatura de jovens em programa de acesso ao ensino técnico. Termina prazo para que mãe aluna deixe a casa dos estudantes da URGS. Projeto da Brigada Militar vai reincorporar profissionais que perderam mobilidade em ações de trabalho. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff anunciou hoje em Porto Alegre quase 2 bilhões e meio de reais para obras de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Os projetos incluem a extensão da BR-448 até a Estância Velha e a construção de uma nova rodovia, ligando o centro do estado e as missões. Mais de 850 milhões de reais vão ser aplicados em projetos para desafogar o trânsito na região metropolitana de Porto Alegre. Na BR-448, conhecida como rodovia do parque que liga Sapucaia do Sul, Portão e Estância Velha, haverá ampliação dos acessos a Porto Alegre e a Caxias do Sul. No que se refere a BR-448, a extensão de 32 quilômetros entre Sapucaia do Sul, Portão e Estância Velha. O nosso objetivo é ampliar o acesso à região metropolitana de Porto Alegre e à região de Caxias, sem criar um engarrafamento na região metropolitana ou dentro de Porto Alegre, ou na estrutura vigente de interligação desses municípios. Para a BR-116, no trajeto entre a capital e Novo Hamburgo, foram anunciadas medidas complementares, como alargamento de viadutos e construção de marginais, entre outras. O objetivo é, sobretudo, ampliar a capacidade de escoamento de pessoas e cargas nessa região. Obviamente, quando a 448 estiver plenamente sendo utilizada, vai haver uma diminuição do tráfego nessa outra região. As medidas anunciadas pela presidente também favorecem a região produtora de grãos do Estado. Os anúncios aconteceram durante o evento de entrega de máquinas através do PAC-2 para prefeitos de 94 municípios, beneficiando 65 mil agricultores. Fico orgulhoso e comovido aqui com esse ato, vendo essa integração. E essa é a integração do Brasil, acima das disputas partidárias, que são fruto e um belo fruto da democracia, a coesão das grandes autoridades da República, do Executivo, que é a presidenta, que são os governadores, que são os prefeitos, para trabalhar pelo Brasil e para trabalhar pelo povo. Com o investimento de mais de 28 milhões de reais, as 40 motoniveladoras e 80 retroescavadeiras vão servir para manter e construir estradas vicinais no Estado. E, dessa forma, facilitar o escoamento da produção agrícola familiar. O modo niveladora vai ajudar e muito no trabalho que a administração precisa fazer nas estradas vicinais, nas estradas rurais do nosso município, reformando, arumando, abrindo novas vias. Na cerimônia, foram entregues ainda pelo Ministério da Educação 25 ônibus para prefeitos de 15 municípios. Isso vai vir, dar um acréscimo ao nosso transporte escolar e uma qualidade, pois a maioria dos nossos alunos são lá da zona rural, do município. O transporte escolar é um dos serviços que a prefeitura presta de maior relevância para o município, pois transporta o maior bem da família, que são os seus filhos. E, pela manhã, a presidente Dilma Rousseff participou da formatura de mais de 2 mil alunos de cursos de capacitação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Na ocasião, também aconteceu a repactuação do Plano Estadual para a Erradicação da Pobreza Extrema, o RS Mais Igual. Criado em 2011, o programa qualificou mais de 40 mil gaúchos no ano passado. O número representa um quinto da formação profissional do Brasil por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria. O anúncio hoje da presidenta é que nós teremos, como premiação, vamos dizer assim, dessa qualificação recorde que fizemos no último ano, mais 96 mil vagas de qualificação pelo Pronatec. Então, o desafio agora é conseguir pessoas para completar essas 96 mil vagas, que já começaram as inscrições. Já temos aí em torno de 60 mil vagas em andamento, já as suas inscrições. Então, realmente, é a maior qualificação do país, é a maior qualificação da história do Rio Grande do Sul. Durante a cerimônia, ocorreu a repactuação do Programa Estadual de Erradicação da Pobreza, o RS Mais Igual, que se integra ao Programa Nacional Brasil Sem Miséria, e complementa o auxílio do Bolsa Família. Quantas famílias gaúchas serão atendidas nessa repactuação? 60 mil famílias, algo em torno de 240 mil pessoas no conjunto do Estado do Rio Grande do Sul. O ato mais importante do primeiro compromisso da presidente Dilma em Porto Alegre foi a formatura coletiva de 2.223 alunos do Pronatec, de sete municípios da região metropolitana. Isso aqui que nós estamos presenciando hoje, que é a formação das senhoras e dos senhores, é o melhor instrumento para que a gente tenha um mercado de trabalho saudável, que é melhorar a qualidade desse mercado. A gente tem dois caminhos para superar a pobreza, e esses caminhos, eles têm de se juntar. Um caminho é melhorar a renda, dar acesso a um emprego, garantir um salário. E após a cerimônia de formatura, os diplomados foram encaminhados ao mercado de trabalho. A feira de oportunidades acabou em tempo recorde. Foram mais de 2.050 vagas ofertadas. Agas, empresários e governo estadual esperavam que o evento durasse várias horas, mas a uma da tarde, todas as inscrições para a disputa dos empregos oferecidos já estavam feitas. Supermercados, construção civil e serviços em geral, são os setores que vão absorver a mão de obra qualificada no Pronatec. Foi lançada hoje à tarde, no Palácio Piratini, a campanha da vacinação contra a gripe no Estado, que acontece de 15 a 26 de abril em todo o país. A vacina protege contra três tipos de vírus da gripe. Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B. O governador Tarso Genro foi o primeiro a receber a dose, seguido pelo secretário estadual de saúde, Ciro Simone, e Jarbas Barbosa, do Ministério da Saúde. Uma das novidades deste ano é o número de doses disponibilizadas, mais de 3 milhões. Número que supera em 1 milhão as doses recebidas pelo Estado no ano passado. Essa quantidade de vacina a mais é para dar cobertura a um grupo que no ano passado não foi totalmente coberto, que é o das pessoas com doenças crônicas. Doenças crônicas pulmonares, asma brônica, bronquite crônica, enfisema, doenças crônicas renais, pessoa que tem insuficiência renal crônica, que está fazendo uma diálise, vai fazer, independente da idade dela, vai poder fazer a vacina. Pessoa que tem doenças cardíacas crônicas também. A pessoa que apresenta obesidade mórbida vai também poder ser vacinada. É ampliado, sim, individualmente, esse grupo de vacinação. As pessoas têm muitos mitos com a vacina. Tem gente que acha que a vacina dá gripe, que a vacina dá reação. A vacina não pode dar gripe, é impossível pelas características dela, a vacina não dá reações. A única contraindicação para a vacina é que tem alergia severa ao ovo, ao ovo de galinha, porque o ovo é usado durante a cultura do vírus no processo de produção da vacina. Fora isso, é uma vacina absolutamente segura. Também foram vacinadas gestantes e crianças, simbolizando o grupo prioritário, como é o caso de Davi. A gente sabe de todos os riscos que uma gripe pode trazer. É um gesto de amor que toda mãe tem pelo seu filho. Vacino ele todos os anos e pretendo continuar vacinando sempre que possível. Grávida de quatro meses, Thaisa e o filho Pedro Henrique, de um ano e sete meses, também ficaram imunizados. A gente sabe que o inverno já está chegando e que a gripe não é brincadeira, então a gente fica mais tranquilo sabendo que agora a gente está prevenido. Além da saúde nossa e dos nossos filhos, eu acredito que é uma questão de cidadania também. A permanência de um bebê e sua mãe na casa dos estudantes da URGS está em discussão. A aluna do curso de História deseja permanecer no local, mas a universidade quer uma definição da justiça sobre o caso. A estudante de 26 anos que pede para não ser identificada teme pelo futuro dela e da filha que tem dois meses. Elas moram na casa do estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem que deixar o local. O caso foi parar na justiça e o prazo para desocupação terminou nesta sexta-feira. Em assembleia que nós, os moradores, convocamos conforme o artigo 13, em consulta os moradores, compareceram 67 nessa ocasião, foram 64 votos a favor da nossa permanência aqui com três abstenções. A polêmica começou depois que a jovem concluiu a licenciatura em História neste ano, teve a filha e retornou à universidade para cursar o bacharelado em História. O principal argumento alegado pela URGS e apresentado na mídia foi que o local seria insalubre, que a maioria das pessoas não conhece o espaço da casa do estudante, pode imaginar o que quiser com base nisso. Na verdade, o Conselho Tutelar esteve aqui e desmentiu isso, comprovou que não tem nada de inadequado para a criança. A URGS alega que o espaço não tem condições de receber uma criança. Além disso, o pró-reitor de assuntos estudantis sustenta que o regimento da casa do estudante prevê que o morador que fizer outra graduação deve passar por um novo processo de seleção para a casa do estudante. O edital sempre diz que é uma primeira graduação, então ela deveria se inscrever e passar pelo processo novamente, né? Mesmo porque quem pode afirmar que na lista de espera existem pessoas até em condições mais precárias que a dela socialmente, né? Então ela deveria passar por uma reavaliação naturalmente, né? O pró-reitor aponta que uma das soluções seria o retorno da aluna para a casa da mãe no interior do estado. Nesta segunda-feira, a universidade vai notificar a justiça de que a jovem não desocupou o imóvel. A estudante permanecendo na casa, a partir da semana que vem, nós devemos obrigatoriamente notificar a justiça, né? Através da nossa Procuradoria Geral, de que ela permanece no local, né? Nada mais do que isso, né? Veja depois o intervalo. Projeto da Brigada vai reintroduzir em funções administrativas militares que perderam mobilidade durante ações em serviço. Estudantes fizeram um novo protesto na noite de ontem em Porto Alegre. Eles querem uma redução ainda maior na passagem de ônibus. Mesmo depois que a justiça determinou a redução da tarifa de R$ 3,05 para o valor anterior, R$ 2,85, para os estudantes não basta. Eles querem que o valor da passagem caia para R$ 2,60. Esta foi uma das reivindicações do protesto de ontem. A gente considera, enquanto DCE, que a redução da passagem foi uma vitória, mas que a gente não pode confiar apenas a justiça ou resultado, porque não é um resultado definitivo. E R$ 2,85 continua sendo um preço muito alto. Existem muitos estudantes que não conseguem estudar em função do valor das passagens. O movimento precisa continuar na rua, reivindicando R$ 2,60. Nós estamos defendendo a defesa das isenções, que foram direitos históricos que a gente conquistou, meio passe para os estudantes, passe livre para os idosos. Estão sendo ameaçados pela prefeitura agora nesse momento. Ou seja, nós achamos que é um absurdo fazer isso. Nós queremos ampliação, inclusive, desses direitos, que é passe livre para estudantes, desempregados e idosos. A gente também carrega as bandeiras dos trabalhadores rodoviários pelas seis horas já, pelo dissídio, contra o banco de horas. Nós tivemos companheiros que foram presos, né? A gente tem agora algumas pessoas que estão sendo chamadas para depor. Então, a gente também tem essa bandeira de que lutar não é crime. A concentração dos estudantes começou na frente do Auditório Araújo Viana e seguiu pela Avenida Oswaldo Aranha, tomando a pista da direita, na direção centro-bairro. Eu quero dois e seis para já! Depois de caminhar cerca de quatro quilômetros e meio, percorrendo a Avenida Protásio Alves, os manifestantes chegaram ao seu destino, à frente da Associação dos Transportadores de Passageiros. De olho na segurança, novo sistema instalado nas câmeras da Prefeitura vai monitorar as 96 escolas municipais de Porto Alegre, 24 horas por dia. Um software que detecta qualquer movimento, até mesmo à noite. É a inteligência da tecnologia a serviço da comunidade. O projeto visa inibir invasões, roubos e pichações em prédios públicos. A ferramenta terá investimento de 30 mil reais e deve entrar em ação dentro de dois meses. Esses aplicativos auxiliam no monitoramento, dando alertas automáticos por situações, ou por uma situação, alguém que passa uma determinada área, ou quando há um movimento fora do horário que a escola não esteja funcionando, imediatamente aciona a central da guarda, que por sua vez consegue ver a imagem do local, e também disparar os efetivos para atender a situação. Até o final do ano, todas as escolas municipais terão a cobertura do vídeo monitoramento. Serão 830 câmeras detectando qualquer movimento, 24 horas por dia. Foi a forma encontrada de garantir mais segurança para a comunidade escolar. Nesta instituição de ensino, seis câmeras já foram implantadas. Carla está à frente da administração há três anos. Participou da estratégia de instalação dos equipamentos. A gente fica monitorando todo o movimento de pessoas que estão chegando, de entregas na escola, e isso dá muita segurança para o trabalho cotidiano da gente aqui. O objetivo desta tecnologia é reprimir de forma qualificada a ação de vândalos em torno de instituições de ensino de Porto Alegre. O policial militar que tiver a mobilidade reduzida por causa de uma ação em serviço poderá ter o direito de voltar a exercer as atividades em outras funções. Um grupo de trabalho vai estudar por 30 dias um projeto de lei que será encaminhado ao governo estadual. Pela proposta, cerca de 60 policiais militares estaduais julgados incapazes para atividade de fim da Brigada Militar devem ser readaptados em outras funções. Mesmo numa sala de operações, no vídeo monitoramento e outras tecnologias que estão sendo aportadas para a polícia, elas podem ser desenvolvidas. E também atividades, obviamente, administrativas que a Brigada realiza. E isso irá, provavelmente, possibilitar também que servidores que hoje estão na atividade administrativa da Brigada possam ser deslocados para a sua atividade principal, que é o policiamento ostensivo, ou até mesmo o combate a incêndio. Para a Associação de Servidores da Área de Segurança Portadores de Deficiência do Estado do Rio Grande do Sul, a proposta é positiva. Se aprovado, vai possibilitar, eu dizia, que as pessoas que têm alguma sequela permaneçam na carreira policial militar em condições de ascenderem nessa carreira, terem promoções, apostas e graduações superiores, mantendo a sensual de estima elevada e dando possibilidades de que o povo gaúcho tenha neles também um aparato de segurança de bastidor, liberando para o serviço de rua, efetivamente, as pessoas que estejam em plenas condições físicas para isto. Depois de quase duas décadas, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul vai realizar concurso público. Além dos cargos de perito médico, serão ofertadas 124 vagas de nível médio e superior, destinadas principalmente para a capital. O Governo do Estado assina contrato na próxima segunda-feira, com a Fundação La Salle, que deve concluir o processo seletivo até o final de agosto. Veja a seguir. Um temporal derrubou árvores, postes e destelhou mais de 50 casas em São Cepé, na região central do Estado, nesta quinta-feira. Em muitos pontos da cidade, a energia voltou somente durante a madrugada. Segundo a meteorologia, uma condição climática que deve se repetir no outono gaúcho. A passagem de um sistema frontal sobre o Rio Grande do Sul é o que ocasionou as mudanças no tempo, com grandes volumes de chuva em curtos períodos e a queda da temperatura. Essa mudança no tempo, tanto em temperatura quanto em precipitação, é devido à passagem do sistema frontal sobre o Rio Grande do Sul. Ele provoca temporais, que foi o que provocou temporais nesta última noite, com cerca de 96 milímetros em Santiago, 86 em Santa Maria, então um volume alto em um curto período, que é de 24 horas, que pode provocar alguns transtornos na população. Para a meteorologista, como este é um ano de neutralidade, fica mais difícil saber a tendência para os próximos meses. Os modelos nos dizem que esse outono vai ser um pouco dentro da normalidade. Vai ter um período, vai ser períodos, né? Períodos que vai ter chuva um pouco acima, chuva dentro da normal, mas não se tem ainda uma previsão climática até o inverno. E vamos ver então a previsão do tempo para o final de semana no Rio Grande do Sul. Vai esfriar mesmo, Bruna? Boa noite. Olá, boa noite. Pois é, Lívia e Vinícius, o friozinho já chega para os gaúchos no final de semana. O tempo seco volta a predominar no estado a partir deste sábado, mas a previsão de chuva permanece para a região norte, onde a frente fria ainda atua. Nas demais regiões, a entrada do ar seco e frio garante céu aberto e temperaturas mais baixas. Na região metropolitana, ainda há chance de instabilidade no período da manhã, mas o sol aparece ao longo do dia. Máxima de 22 graus em Porto Alegre. Céu parcialmente nublado em Rio Grande, no litoral sul. A máxima não passa dos 20. Já em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, ainda chove. Faz 9 graus no começo do dia. Na Campanha e no Oeste, o tempo volta a ficar aberto. Mínima de 7 graus em Santana do Livramento e de 9 em Alegrete. No domingo, o tempo bom predomina no estado, mas o avanço do ar seco e frio derruba as temperaturas e há chance de geada em algumas regiões. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social promoveu nova reunião ontem em Caxias do Sul. O tema dos pedágios foi o centro dos debates. O fim da praça de pedágio entre Farroupilha e Caxias do Sul e o novo modelo de pedagiamento na região foram debatidos pelo governador Tarso Genro, prefeitos, conselheiros, secretários de governo, lideranças e comunidade em geral no Teatro da Universidade de Caxias do Sul. Nesta quinta-feira, o encontro foi mais um evento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o C10 Gaúcho, em parceria com a empresa gaúcha de rodovias, a EGR, que propõe um debate aberto ao público para reunir contribuições sobre o novo sistema a ser implantado. O governo do estado já anunciou que vai desativar a praça de pedágio entre Farroupilha e Caxias do Sul assim que as concessões encerrarem. Esse foi o terceiro encontro da série Diálogo C10RS Novo Modelo de Pedágios. O próximo encontro será na região metropolitana. Nós primeiro queremos dar transparência ao processo. O governo vem, vem na comunidade, mostra que cumpre o seu compromisso de não renovar os pedágios, de fechar a praça de Farroupilha, de reduzir a tarifa, de não ter nas praças federais pedágios, mas ele também quer discutir com a comunidade qual é o projeto que fica para o futuro, qual é o novo modelo de pedagamento, como vão ser feitos os investimentos, qual é o impacto que isso tem na tarifa. A comunidade está disposta a vigiar, a vigiar e orientar as políticas que nós vamos adotar nesse modelo, observando o funcionamento da EGR e os serviços, a qualidade dos serviços que ela presta. A sociedade, a exemplo que disse o governador, precisa ter a leitura clara de que as políticas públicas são dirigidas a ela, são financiadas por ela e ela precisa ter uma interação com o poder público para controlar. Como disse o governador, e nós temos dito lá no Conselho da EGR, que esta empresa seja uma referência não apenas para o Rio Grande, mas que nós possamos, a partir dela, de forma efetiva, de forma responsável, criar um exemplo para o Brasil que precisa muito de investimento em infraestrutura. Imigrantes africanos residentes na capital promoveram uma manifestação esta tarde para chamar a atenção contra um ano de regime de arbítrio no seu país. Francisco é de Guiné-Bissau. Ele torce para que a democracia retorne ao país dele. Era a véspera do segundo turno da eleição, infelizmente os militares tomaram conta do poder, meses depois fizeram um pacto de transição, elegeram pessoas que estão dirigindo o país até hoje. Desde aquela data, tanto os militares estão sendo presos, os civis estão sendo presos, os jornalistas também estão sendo presos, e constante violação dos direitos humanos. Prisão arbitrária na Guiné-Bissau. A faixa marca um ano do golpe de Estado executado por militares. A promessa era de que este ano ocorresse eleições para o presidente, mas até agora, nada foi feito. Esperamos que daqui, o mais urgente possível, que a Nações Unidas acompanhe a Guiné-Bissau e que faça tudo por tudo para colocar a Guiné-Bissau na ordem constitucional, porque o país está vivendo uma autêntica anarquia na Guiné-Bissau. Este especialista em relações internacionais e professor de história, revela que a localização de Guiné-Bissau no mapa africano e a fragilidade das instituições foram determinantes para o golpe de Estado. Infelizmente, a globalização não trouxe só coisas boas, ela trouxe muitos delitos transnacionais, tráfico de mercadorias, tráfico de moedas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de diamantes, enfim. E esses grupos, eles sempre procuram os países mais frágeis, os países mais vulneráveis, que não têm um governo efetivo ou onde é fácil, vamos dizer assim, mudar um governo. Então, eu acho assim que é muito louvável, muito idealista da parte deles chamar a atenção do mundo para um país que às vezes não é tão estratégico e ninguém lembra disso aí. Se fosse da Coreia do Norte, todos saberiam. O Jornal da TVE termina aqui.